Meu nome é Ruth e eu venho aqui fazer um tratamento com a minha mãe, não é pra mim. Minha mãe tem 83 anos e a minha mãe veio aqui com vários problemas de saúde. E eu queria ser uma coisa natural pra minha mãe, eu procurei muito por isso. Porque minha mãe já tem 83 anos, eu fiquei pensando, ela vai ficar tomando remédio, ela vai ficar tomando coisas que vão prejudicar o filho, os rins dela e é o que eu não queria. Então foi através de um grupo de naturopatia no Facebook, não sei se alguém conhece. E foi através desse grupo que eu conheci a doutora Letícia, eu conheci esse instituto. E eu vi, eu trouxe minha mãe aqui, gostei, gostei desde o primeiro dia. Quero falar que, nossa, a Sueli é excelente, é que nem eu falo, ela parece uma cunhada minha, né. Então assim, a gente já se sente em casa, né. Porque imagina, você vê uma pessoa que já te lembra a outra que você gosta. Então a gente se sente super em casa. E a minha mãe também, assim, ela é muito tímida, mas é que ela se sentiu tão bem. Mas tão bem, quer dizer, ela adora a Érica, ela adora a Sueli, ela gosta da Médica, ela gosta das outras meninas, né. E assim, primeiro a gente estava lá na Peninos, né. Primeiro a gente nasceu na Peninos, que o tratamento também era mulher, era muito bom, só que ela era pequenininha, né. Agora aqui é uma casa, assim, ficou muito mais confortável. A gente se sente, nossa, super bem mesmo, né. E eu estou gostando muito do tratamento da minha mãe, eu vejo a diferença, né. Eu vejo que agora ela começa a fazer algumas coisas que ela não estava fazendo, né. Porque a minha mãe, assim, ela tem hipertiroidismo, só que esse hipertiroidismo, ela tomava o Tapazol, que é um remédio fortíssimo, né, que faz mal para o fígado. E agora com esse tratamento, ela não está tomando mais esse Tapazol, né. A gente vê que está conseguindo controlar isso. E ela também está tendo mais segurança. E é legal assim, porque como o ambiente é um ambiente gostoso, ela se sente bem, isso também ajuda no tratamento, né. Eu vejo que ela conversa com as meninas aqui, né. Porque é difícil a minha mãe, ela é super tímida. E isso tudo ajuda no tratamento. A gente vê que ela se sente muito motivada, né. E ela gosta, ela gosta, ela tem se sentido muito bem, né. E como eu falei, assim, muitas coisas, assim, que ela não fazia, por exemplo, a minha mãe agora fica, eu tenho que falar para ela, para! Porque ela começa a fazer as coisas e eu não quero parar, né. E eu falo para a mãe, vai devagar, que a senhora está fazendo tratamento, né, mas ainda estamos cuidando da sua saúde, né. Vai com calma, vai com paciência, não vai querer fazer tudo. Mas eu acho que eu só tenho, assim, a agradecer, né, por ter encontrado aqui a doutora Letícia, né, por ter encontrado esse espaço, né, essa clínica. Eu tenho que contar aqui a doutora Letícia, assim, mas ela te dá atenção em tudo. Quer dizer, o que eu preciso, ela fala para mim, ela explica. Isso é muito importante. Eu já fui já em outros grupos, em outros lugares, assim, com tratamento natural, mas que a recepção não é a mesma, né. A receptividade não é a mesma, né. A gente vê que as pessoas, eles querem fazer, mas eles não se preocupam muito com o humano, né, com o ser humano. E aqui com a doutora Letícia, a gente vê que isso, como eu falei, não tenho palavras, porque eu estou sendo até repetitiva, né. É isso, gente.